Olá, boa tarde, estamos no ar com as notícias do Governo Federal e mais uma edição do Repórter NBR. O presidente Michel Temer participou em Itaguaí, no Rio de Janeiro, da cerimônia que marca a fase final de montagem do primeiro submarino do Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha. Realizado em parceria com a França, o programa prevê a construção de quatro submarinos convencionais, além do primeiro submarino brasileiro movido à energia nuclear. Um marco na história da indústria naval militar brasileira. O Riachuelo, o primeiro submarino construído no Polo Naval de Itaguaí, pelo Programa de Desenvolvimento de Submarinos, o ProSub, entrou na fase final. O submarino foi construído em partes chamadas de sessões. Aqui neste estaleiro, os blocos são integrados e é uma das fases mais importantes da construção do equipamento. Só aquela parte traseira mede 14 metros de comprimento e pesa 190 toneladas. Depois de concluída essa etapa de integração, o submarino está pronto e será levado ao mar. A previsão é de que isso ocorra até o final deste ano. O ProSub constitui a base de conhecimento para que, junto com o Programa Nuclear da Marinha, consigamos avançar com o projeto em andamento do submarino de propulsão nuclear. Quando concluídos, esses meios se integrarão à esquadra e serão empregados na defesa dos interesses marítimos brasileiros. O ProSub é um dos maiores projetos tecnológicos do país. Desenvolvido em parceria com a França, o programa prevê transferência de tecnologia, nacionalização de equipamentos e capacitação de pessoas. Nos próximos anos serão construídos mais três submarinos convencionais e um movido à energia nuclear. O primeiro desse tipo e com tecnologia 100% nacional. As novas embarcações vão aumentar a capacidade de defender a costa e as riquezas no litoral brasileiro. É preciso também lembrar que aproximadamente 90% de toda a nossa reserva de petróleo se encontra no mar brasileiro. E é preciso, sim, ter capacidade de defender e fiscalizar e de dissuasão. E essa é uma ferramenta, é um instrumento essencial para o Brasil, para o seu progresso, para o desenvolvimento. E para a paz, assegurar a paz e a soberania para os brasileiros e brasileiras. A cidade de Itaguaí, na região metropolitana do Rio, tem pouco mais de 100 mil habitantes. O Complexo Naval é hoje responsável por 4.500 empregos diretos e 11 mil indiretos. O nosso município teve um crescimento, vamos dizer assim, até fora da programação. Ele teve um boom. Qualquer coisa que venha mais para que dê emprego para essa gente sofrida, bom, bom demais. A previsão de investimentos no ProSub é de mais de 35 bilhões de reais, dos quais 16 bilhões já foram executados. Só neste ano, o orçamento é de 1 bilhão e 300 milhões de reais por meio do programa Avançar, que prevê a conclusão, até o final de 2018, de mais de 7 mil obras que estavam paralisadas. Além da construção de submarinos, o Complexo Naval de Itaguaí também está se preparando para operar e fazer a manutenção das embarcações. O presidente Michel Temer destacou que os benefícios do programa vão além da área militar. Ao construirmos os nossos submarinos, nós estamos construindo saber, estamos construindo autonomia tecnológica, estamos abrindo novas fronteiras para a nossa medicina, para a nossa matriz energética, para a nossa ciência. E estamos, naturalmente, contribuindo para a criação de empregos de qualidade nos mais variados domínios. Por isso, registro eu, enfaticamente, esta solenidade, senhor comandante, é uma injeção de otimismo. Com isso, nós estamos renovando nossa confiança no Rio de Janeiro e no Brasil. Você perdeu algum documento no carnaval? Ainda dá tempo de recuperar. Vale a pena dar uma olhadinha nos Correios, que tem um setor específico para tratar desse tipo de problema. Perder qualquer documento pessoal é sempre um transtorno. Taxas para pagar, prazos para aguardar. Mas pouca gente sabe que as agências dos Correios têm uma central que recebe esses itens perdidos e devolve para os donos. Mas apenas 1% das pessoas que perdem os documentos procuram os Correios. A média é muito pequena, muito baixa. Então é importante que todos os cidadãos saibam desse serviço dos Correios. Se ele achar o documento, quem entrega em nossas agências o coloque nas nossas caixas de coleta. E se aqueles cidadãos que perderam o documento saibam que nós temos o serviço e que venham procurar. O carnaval é a época do ano em que mais documentos perdidos são entregues nas agências dos Correios. E para quem perdeu esses documentos durante a folia, ainda dá tempo de recuperar. E o caminho para que esses documentos voltem para os donos é muito simples. A pessoa que perdeu o documento, ele deverá acessar o site dos Correios, correios.com.br ou através da nossa central de atendimento por telefone 3300100 fazer a consulta se o documento dele foi achado pelos Correios. Se o documento estiver nos Correios, vai estar nas agências centralizadoras de cada estado. Pode ser que não seja a cidade dele. Então ele deverá solicitar que esse documento vá para a agência mais próxima e ele poderá receber o documento. E os pedidos de vistos brasileiros por norte-americanos cresceram 70% em fevereiro. Segundo o Instituto Brasileiro de Turismo, a Embratur, o aumento foi motivado pela possibilidade de obter o visto por meio eletrônico. A Embratur afirma que também houve aumento nos pedidos por turistas do Japão, Austrália e Canadá, países que também podem solicitar o visto eletrônico. A Organização Mundial da Saúde Animal vai declarar o Brasil o país livre de febre afitosa com vacinação. Uma antiga reivindicação do governo brasileiro. Em um vídeo publicado em sua conta no Twitter, o ministro Blairo Maggi disse que a declaração deve ser oficializada em maio, durante reunião da OIE em sua sede em Paris, na França. Quero compartilhar com você, pecuarista, com você, líder de regiões, que ajudou a construir isso. Como disse, foram milhares de pessoas que ajudaram. E agora, em maio, entre 20 e 25 de maio, haverá uma reunião na OIE, onde vai sacramentar isso. E eu já convidei o presidente Michel Temer. Nós devemos estar presentes nessa reunião grande que tem na OIE para receber, então, esse certificado. E, a partir daí, nós já estamos trabalhando para declarar o Brasil livre de febre afitosa, sem vacinação. Que aí, sim, será o grande salto da pecuária brasileira, que deverá ocorrer lá por 2022, 2023. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.